Calma Yuri, vamos Yuri, vamos Yuri, calma Calma Yuri, protege a cara Yuri, protege a cara Bora Gago, bora Gago, é isso Gago, concentra e dá Vai Yuri, seu braço ali Acerta agora Já tá bom Gago Seu braço é maior Eita porra Vai Gago, vai Gago Vai Yuri Tem que acertar a boa, tem que acertar a boa Vai Yuri, vai Yuri, vai Yuri, vai Yuri, vai Yuri, vai Yuri, vai, vai, bate Tá nele assim, ô caralho Boa Gago, encurta caralho, solto sub, solto sub Vai mano, vai mano E, ei, continua Vai Yuri, bota fudendo caralho Ele tá cansado Gago, acerta, tem que acertar a boa no queixão dele Tem que ser na chapa de lapada de dente dele Tá assustado, vai Gago Vai o Bernardi também Vai ter terceiro, Juan, vai ter terceiro Eita porra, achei que ia pra arrastar pra mim agora Prepara o soco, você só tá defendendo Prepara o seu soco, Gago Prepara o seu soco, Gago Ó o chute Ó a perna, ó a perna Ó o pé, caralho, é o pé E curta mais, e curta mais, Gago Yuri tá botando o pé, porra E curta, Gago Ele já tá com medo, Gago Vai, galera Golpe atrás no ponte, golpe atrás no ponte Não pode, não pode